Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com a última parte do modo história aí do The King of Fighters 2001 aqui dentro do Poffy All Star, beleza? Curtam aí, certo? Vejam aí o modo história, tá bem bacana essa última parte aqui, tá bem legal mesmo. E eu já tinha comentado, né, as partes de Deus começou lá, tá com um problema, por isso eu não tô conseguindo comentar. E é isso, mano, se inscreve aí, preenal força, vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Abertura Essa é uma liga . Abertura . . . Tchau, tchau. 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 Tchau.